Graças a Deus, até o momento eu estou com 73 anos, tenho mobilidade, dirijo de manhã, de tarde, de noite, ando para todo canto, carrego meus netos, faço feira, ajudo quem precisa de mim na família e estou aqui firme. Então, se preocupe, meu recado para quem está se aposentando ou quem está aposentado, é dizer, se preocupe com sua mente, faça o que você gosta, agora não deixe de fazer, não espere para que amanhã possa acontecer, faça hoje o que você queira fazer, o que deseja fazer. Meu nome é Pedro Martins, estou aposentado desde 1994, essa escola para mim constituiu uma das coisas mais importantes que eu já tive. Alguns da minha época sabem de que é de braços dados, nós acumulamos aqui uma série de serviços prestados ao ensino profissionalizante no Brasil. Neste prédio aqui, onde magnificamente vocês escolheram, onde eu elaborei todo o plano de instalação das máquinas e equipamentos, e hoje eu olho para elas e vejo que elas ainda prestam serviços de suma importância à compreensão, à sabedoria e à competência dos alunos que saem dessa escola. Eu comecei em 1957, como aluno, num curso de preparação para que nós fôssemos submetidos a um vestibular. E com o advento da 5.692, com a transformação do ensino industrial para ginásio industrial, abriu as portas para o sexo feminino. E tivemos a oportunidade de formar aqui, na ala feminina, grandes técnicos, absorvidos pela White Martins, absorvidos pela Volkswagen Comer Alins. E eu entrei aqui, como eu digo, saudosismo, entrei com um pé no tamanco e outro no chão, que a escola dava de tudo. Dava fardamento, sapato, meia, calção e alimentação. Nós tínhamos bolsa de alunos, bolsa de estudo. Nós recebíamos todo mês um dinheirinho e no final do mês essa bolsinha ajudava meus pais. Depois disso, eu vim me transformar em 1962 a integrar esse corpo de professorado. Minha família é uma família de oriunda de sítio. Não obstante meu avô ser engenheiro mecânico e ele me dava as ferramentas dele. E eu ainda tenho na minha bolsa, na minha casa, as ferramentinhas que ele me dava. Então, com isso, eu aprendi a gostar da área de mecânica. Minha mãe fazia um calção para mim quando eu era criança e o calção tinha que ter um bolso atrás para que eu pudesse botar o alicate. Eu, atualmente, depois da saída da escola técnica do Federal de Pernambuco, da prefeitura da cidade do Recife, eu tenho outras atribuições, como eu estava dizendo. Eu sou vovô quebra galho. O vovô quebra galho é para todos os instantes. Manhã, de tarde e de noite, e assistindo à família, que é uma coisa muito importante. E a coisa que eu considero mais importante, depois que você se aposenta, quando você tem alguma coisa para fazer, você não vai sofrer nada. É evidente que os recursos financeiros, o valor da sua aposentadoria, interfere. Mas eu acho que isso é segundo plano. Você tem que ter exatamente a condição física e mental para que pudesse, para que possa, ou melhor, ajudar os outros, fazer aquilo que você gosta e fazer bem feito. Você quer mais uma coisa? Obrigada. Só? Obrigada.